E aí pessoal, bem-vindo a mais um Rabicorne, eu sou Luciano Leste Lalalala e Breaking Bad está voltando aí com El Camino Vamos ver o que é isso agora Se você já está gostando aí do vídeo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, beleza? E também comenta aqui embaixo o que você achou desse El Camino Mano, Breaking Bad, que é uma série muito legal, eu amo Breaking Bad Já assisti acho que três vezes Pra mim foi um filme maravilhoso, uma das melhores séries já feita na história Com o final digno da série e tudo mais, que era difícil, viu? Vocês veem aí, Game of Thrones, que foi um final péssimo Tipo uma série que era pra ser a melhor série de todos os tempos E fez o pior final possível, né? Mas vamos deixar de blá blá blá, beleza? Depois eu vou ver esse novo filme aí que Breaking Bad está lançando E depois eu faço os comentários, tá bom? Então Aquele amigo dele, ó Foi foda, né? Ela ganhou, ela foi foda Foi foda Ó Vai sair aí, né? 11 do 10 ou 10 do 11 2019 Netflix! Netflix como sempre aí, com tudo E essa história aí vai contar o que levou a Jesse Pickman, né? Que realmente ficou uma incógnita O que foi que aconteceu com o Jesse Pickman Que saiu, assim, com o carro E será que ele vai voltar à vida de crime? Será que ele não vai, né? Então, assim, como é um filme mais curto Porque, se vocês não sabem, tem outra série derivada De Breaking Bad, que se chama Better Call Saul Que conta a história lá do advogado Saul Goodman E eu não consegui passar da terceira temporada Infelizmente não tem a mesma pegada do Breaking Bad Apesar que o Saul Goodman é muito bom O personagem em si é muito bom As cenas que ele aparece são muito boas Porém, a série não tem a mesma... É diferente Se você quer ver Breaking Bad, você não vai ver Saul Goodman É outro tipo de série É uma série mais lenta E mais cansativa Eu, pelo menos, achei assim Mas se você não achou, comenta aqui embaixo O que você acha E eu só consegui ver até o início da terceira temporada E vi que não ia pra canta nenhum E eu fiquei nessa coisa Já agora vai ser um filme, né? Então, um filme tem uma probabilidade De ser muito mais rápido As coisas acontecerem Muito mais dinâmicas E eu acho que isso é um ponto positivo Para esse filme Jesse Pickman ficou com a helicóptero E é bom a gente saber o que aconteceu lá Com ele Depois de tudo aquilo Depois de ele ficar naquela cela Foi horrível mesmo Foi a pior prisão possível E eu acho que ele não merecia tanto Que ele era mais uma vítima de Walter White Tudo que aconteceu com ele Foi tudo culpa de Walter Mesmo que o Walter não quisesse Que acontecesse isso Mas a culpa foi dele Então, assim Foi uma merda da poxa E o Walter Para quem não assistiu Spoiler Sai daqui, por favor Pelo amor de Deus Não sei por que ele está vendo isso aqui Nem vai ver essa série Porque vai ser spoiler Walter morreu no final Pelo menos de eu entender Que ele morreu Será que ele morreu mesmo? Ou será que ele sobreviveu Aquele Aquele tiro Porque chegou lá O pessoal Da polícia Não sei o que Mano, se ele estiver preso Não sei se eu vou gostar disso Eu gosto muito do final da série Eu acho que é perfeita Para Para Eu acho que o Walter White Contou a sua história Eu acho que Foca mais Jesse Pickman Tenta deixar o negócio Uma ação legal ali Que eu acho que ele merece E Mano De repente Deixa o Walter White Aí como um sonho Um mentor Assim, sabe Que não foi tanto Mas tudo bem Né E É isso aí, galera Ou até um flashback Mostrando o Walter White Fazendo outras coisas com ele Eu acharia que seria bem legal Talvez tenha essa surpresa aí Mano Vamos esperar essa série Essa série não Esse filme Que eu acho que vai ser bem legal E se você gostou Comenta aqui embaixo Curta o vídeo E assina o canal Clica no botão Desse lado E tem dois vídeos Para você assistir também Muito legais Valeu, galera Estou trazendo vídeo aqui Todo dia Tem vídeo aqui no canal Para você que está ansioso Ai, meu Deus Meus canais estão acabando Não tem vídeo hoje Tem vídeo aqui no canal Todo dia Mais um conteúdo para você Obrigado Tchau 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 Tchau